deflagrou a operação digital oculta para desarticular um grupo especializado em fraudes bancárias. Duas pessoas foram presas na ação. Elas são suspeitas de utilizarem documentos falsos para registrar biometrias e fazer saques fraudulentos em contas da Caixa Econômica Federal. A investigação da PF teve início depois de a ação da Polícia Militar de Frutal na semana passada que resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos. Eles foram detidos tentando cadastrar suas biometrias em contas de outras pessoas utilizando documentos falsos para fazerem os saques. Esse mesmo esquema foi tentado pelos suspeitos em uma agência da Caixa da cidade de Conceição das Alagoas também. Durante as investigações, a Polícia Federal identificou os outros dois envolvidos presos em Uberaba e na ação desta quinta-feira, além dos mandados de prisão, a PF cumpriu três mandados de busca e apreensão. Os materiais apreendidos em Uberaba serão analisados para complementar as provas sobre a organização do esquema e suas ramificações. Os suspeitos presos podem responder por crimes de estelionato, falsificação de documentos e associação criminosa. Olha, daqui a pouco a gente mostra que a CRLV passa a ser cobrada para todos os veículos em Minas Gerais a partir de amanhã, viu? Hoje é 31 de outubro e a Mais Exames continua com a campanha do Outubro Rosa. Veja só as condições que estão ainda mais especiais. Outubro Rosa é uma campanha mundial de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante este mês, lembramos que a mamografia é essencial para detectar a doença ainda em estágio inicial, aumentando as chances de cura. Cuide de sua saúde, faça o autoexame e consulte seu médico regularmente. Juntos podemos salvar vidas. Participe e compartilhe essa mensagem. Outubro Rosa é na Mais Exames. A taxa de desocupação no Brasil caiu para 6,4% no trimestre de julho a setembro deste ano. Meio ponto percentual a menos que no trimestre anterior. Essa foi a segunda menor taxa de desocupação da série histórica da PNAD contínua do IBGE, que foi iniciada em 2012. O número de trabalhadores ocupados subiu para 103 milhões e registrou o novo recorde. A indústria e comércio para os setores responsáveis por alavancar a abertura de vagas com mais de 700 mil postos de trabalho. Ainda de acordo com o IBGE, o número de desempregados chegou a 7 milhões, o menor contingente desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015. E olha, atenção motoristas, começa a ser exigido amanhã o licenciamento anual de veículos com placas finais 7, 8, 9 e 0. A partir de 1º de novembro, proprietários de veículos com placas finais 7, 8, 9 e 0, que forem parados em alguma fiscalização, terão que estar com o certificado de registro e licenciamento de veículo regularizado e apresentar o documento, seja impresso ou em formato digital. O CLRV, para quem tem placas finais 1, 2 e 3, já está sendo exigido desde 1º de setembro e com final 4, 5 e 6, desde 1º de outubro. Este documento é emitido todos os anos comprovando que o proprietário está em dia com as obrigações legais do veículo. Para ter acesso a ele, é necessário quitar o IPVA, a taxa de renovação do licenciamento anual e pagar eventuais multas que possam existir. O veículo também não pode ter restrições judiciais ou administrativas. Se estiver tudo certo, a impressão do CLRV pode ser feita diretamente no site www.transito.mg.gov.br, na aba Veículos, clicando em seguida em Documentos de Veículos. Também é possível ter acesso ao CRLV pelo aplicativo do Governo de Minas, pelo portal da Secretaria Nacional de Trânsito ou através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Lembrando que dirigir um veículo que não esteja devidamente registrado e licenciado é infração gravíssima, com penalidade de R$ 293,47, além de resultar em sete pontos na CNH e remoção do veículo para um pátio credenciado, até que a situação seja regularizada. Agora imagina aqui comigo, se toda vez que chovesse mais forte, sua casa ficasse alagada. Pois é, uma situação assim é enfrentada por uma moradora aqui de Patos de Minas, por conta do problema de drenagem na água. Esse morador denunciou, tentou uma solução, mas como ela não veio, ele decidiu construir um muro no passeio, na calçada ali da casa dele. Olha isso. Imagine você ter que gastar financeiramente do seu próprio bolso para poder se proteger referente a alagamentos que acontecem todo ano e afeta sua residência. Pois foi o que aconteceu na rua Fernanda Cristina de Souza, no bairro Ipanema. Com as chuvas frequentes intensificando-se, o morador decidiu construir um pequeno muro em frente à sua casa para se proteger dos alagamentos que ameaçam invadir sua residência. Localizada em uma área que o escoamento de água é ruim, inclusive com as fortes chuvas, a água chega a ficar parada na rua, ele já enfrentou diversos episódios em que as águas da chuva invadiram o terreno, gerando danos e prejuízos. A decisão de erguer uma barreira de proteção veio após anos de dificuldades e tentativas frustradas de lidar com o problema. O caso evidencia a necessidade de melhorias na infraestrutura da região, uma vez que a dificuldade e escoamento das águas da chuva vem sendo uma reclamação constante. Nossa reportagem procurou a Prefeitura de Patos de Minas, que informou que está ciente da intervenção realizada para a contenção da água e já providencia para resolver o problema o mais breve possível. 11 horas e 43 minutos, a seguir a gente fala da importância da Semana de Pesquisa Jurídica do Nipan na formação de estudante e atualização de profissionais, e quando os esquecimentos são sinais de problemas mais sérios. O 30 Minutos está de volta e agora com o recado da Mais Implantes, que você já sabe, é especialista em transformar sorrisos. Olá, eu sou o Dr. Vitor Hugo aqui da Mais Implantes, e hoje eu quero mostrar para você o nosso centro cirúrgico. Você sabia que a Mais Implantes possui um centro cirúrgico completo e é a única de Patos de Minas em região? Vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho desse nosso centro cirúrgico. Aqui é a nossa sala pré-cirúrgica, uma sala VIP, onde o paciente irá aguardar o início do seu procedimento. E por essa porta entrará a equipe multidisciplinar, o médico anestesista, o cirurgião dentista especialista em implantes dentários, a enfermeira e auxiliar cirúrgica, onde farão a sua paramentação para o procedimento. Após o término do procedimento, o paciente será dirigido até uma sala de espera, onde receberá as orientações para o pós-operatório, junto com o seu acompanhante, podendo assim ir para a sua casa e ter uma recuperação extremamente tranquila. E aí, vai deixar o medo ainda impedir você de sorrir e ser feliz? Agende já a sua avaliação e venha para Mais Implantes, a clínica mais indicada de Patos de Minas e região. Começou a décima edição da semana de pesquisa jurídica realizada pelo Unipam. Dentre as atividades, palestras e minicursos que colaboram com a formação dos universitários e também com a atualização de profissionais. A décima quinta semana da pesquisa jurídica do Centro Universitário de Patos de Minas tem como objetivo central fomentar a pesquisa e a discussão sobre temas jurídicos, incentivando a formação crítica e aprofundada dos alunos de direito. Realizado anualmente, o evento já se consolidou com uma tradição acadêmica, proporcionando aos estudantes a oportunidade de aprofundarem seus conhecimentos em temas atuais do direito. Nós sabemos que um ensino jurídico de qualidade só é possível a partir da pesquisa e da extensão. E hoje o que nós estamos fazendo aqui é trazendo pessoas que querem apresentar o resultado das suas pesquisas e também permitindo que os nossos alunos possam apresentar as suas pesquisas. E com isso a gente vai trocar conhecimentos, a gente vai trocar aprendizado para poder gerar impacto positivo para a nossa sociedade. A primeira noite do evento foi marcada pelas palestras da doutora Patrícia e também do doutor Leonardo Nunes, que trouxeram à tona discussões sobre a reforma do Código Civil e o papel dos tribunais na uniformização da jurisprudência, temas que foram bem recebidos pelo público. Estou muito feliz de estar aqui de novo em Pato de Minas e para falar de um assunto tão importante que mexe com a vida das pessoas, que é justamente o direito das famílias. É importante dizer que, por exemplo, temas como o direito dos animais, então os pets, eles estarão integrados agora oficialmente nas famílias. A questão de partilha de bens e também outros direitos, como o da União Estável, que até então eram colocados de lado no Código Civil e que agora ganham um protagonismo importante. Então mexe com a nossa vida e a gente precisa saber quais serão essas novidades. Fazer uma abordagem crítica na medida em que, sendo o Brasil um país de proporções continentais e com diversos órgãos jurisdicionais, é necessário pensar formas de que o direito nacional seja aplicado às pessoas com isonomia e com segurança. É preciso que as pessoas saibam de antemão como que as leis são aplicadas nesse país. Então não basta pensar em acesso à justiça, mas também numa previsibilidade, numa segurança e numa isonomia. Ao participar das palestras e minicursos, os estudantes ampliam suas perspectivas e se preparam para enfrentar desafios reais da profissão. Eu acredito que isso é fundamental para o direito atualmente, que a gente tenha esse discernimento entre temas atuais, para que a gente consiga se aprofundar cada vez mais e poder ser um bom profissional no futuro. Então acho que são extremamente importantes todas essas palestras que eles apresentam para a gente aqui. A programação da 15ª Semana da Pesquisa Jurídica do Unipam se estende até sexta-feira, dia 1º de novembro, garantindo uma série de atividades que abrandem diversas áreas do direito. Os esquecimentos e perda de memória podem afetar qualquer pessoa em qualquer idade. Porém, alguns sinais indicam problemas mais sérios e aí é preciso um acompanhamento médico. O esquecimento é mais comum do que parece. A memória minha é mais ou menos, não é boa nem ruim, sabe? É mais ou menos. Ah, é um pouco ruim. Por quê? Ah, de vez em quando esqueçam as coisas, aí fica aquele branco. E as histórias, bom, elas são... Edição, nessa parte aqui do texto eu esqueci o que eu ia colocar. Então vai, coloca aí o povo. Chave de carro, de casa, moto. E aí? Vai, para, pensa, reflete pra ver onde a gente tava, né? Ah, uma vez que eu vi no banco, falei assim, nossa, esqueci meus documentos, eu tenho que voltar e pegar tudo de novo. Aí eu não podia ter esquecido. Recentemente... Foi assim? Uma porta aberta. Saí do serviço e deixei a porta aberta. E aí? A patrulha ligou, dona. Brigando. Bom, já tem aquelas pessoas que usam estratégias. Ah, sempre a gente fica pensando naquilo, né? Você tem que fazer aquilo ali, eu tenho que fazer aquilo lá primeiro, né? Depois eu penso em outro. Poderíamos dizer que é aquele jeitinho brasileiro de sempre dar para as coisas, né? Mas, agora falando sério, sempre com aquelas pessoas que procuram os remédios, pois eles podem auxiliar tanto mentalmente quanto fisicamente. São vitaminas específicas para ajudar na questão da concentração, para quem, por exemplo, vai fazer algum tipo de prova, vestibular, até mesmo para o cansaço físico e mental, devido à correria do dia a dia. Muitas coisas ao mesmo tempo para resolver, acaba que a gente vai ficando sobrecarregando a nossa memória, né? Tem sido muito procurado também a questão da melatonina. A nossa mente é como se fosse uma biblioteca gigante. Mas como explicar o esquecimento? A memória, na verdade, tem várias. Mas o que acontece mais frequentemente, principalmente nos indivíduos jovens, é você ter um certo prejuízo da memória recente. A memória recente é aquela memória de curto prazo, são aquelas informações que você guarda para usar ela ali em um momento bastante curto. E a pessoa, por exemplo, quando ela está sob regime de estresse, ansiedade, privação de sono, obviamente ela vai ter um prejuízo disso, porque as áreas que vão basicamente ser responsáveis por reter a memória recente são as áreas do nosso organismo responsáveis pelas emoções. A rotina saudável faz toda a diferença, pois memória ativa evita esquecimentos frequentes e até doenças. Se você conseguir ter um estilo de vida saudável, não fumar, não beber, praticar atividade física regular, prevenção, aí tem certas doenças, por exemplo, que às vezes a gente não consegue, por exemplo, fugir delas. Então, por exemplo, a hipertensão arterial. Medir a pressão ocasionalmente, ver se você não é hipertenso, ver se você não é diabético, ver se você não é portador de nenhum tipo de slipidemia, que é colesterol, estrelicérides elevados. Então, isso tudo passa realmente por ter um estilo de vida saudável. Excelente matéria, Matheus Borges. Olha, a apresentadora lembrou de chamar o intervalo. Já, já, aqui no 30 Minutos, a gente fala do Cruzeiro. Raposa vence Lanús e está na final da Sul-Americana. 31 de outubro, dia das bruxas. Historicamente, não é uma data comemorativa no Brasil, mas nos últimos anos, o Halloween vem ganhando popularidade no país. O reflexo disso é sentido no aumento da venda do comércio, como o de fantasias, por exemplo. O Dia das Bruxas, ou Halloween, tem se tornado uma festa cada vez mais popular no Brasil, especialmente entre aqueles que buscam uma oportunidade de se fantasiar e celebrar o sobrenatural. Essa tradição tem conquistado o espaço, refletindo um aumento considerável na procura por fantasias, tanto para compra, quanto para aluguel. É uma época que aumenta bastante o movimento. Acaba que a gente trabalha mais, tem mais movimento. Às vezes chega bastante cliente, principalmente por eventos em escolas também, porque tem muito evento em escola, festa universitária também, eventos privados também, que faz o movimento aumentar bastante. Para celebrar o Dia das Bruxas, lojas de fantasias e acessórios registram um aumento significativo na procura por trajes criativos e assustadores. De bruxas e vampiros, há também personagens de filmes. As opções são variadas e atendem todas as idades. Olha, as fantasias que mais foram procuradas foram as mais tradicionais, né? Que vem bruxa, vampiros no geral, tanto feminino quanto masculino. Do Ghostface, por conta do meme do Mostradinho, procurou bastante. Teve também, Michael Myers também saiu bastante, palhaços assim. Neste ano, observou-se uma demanda maior por acessórios e complementos, em vez de fantasias completas. O público, em 2024, optou por itens que possam personalizar seus trajes, buscando dar um toque único e criativo às suas roupas. Adereços para cabelo, tem máscaras, tem lente de contato, que inclusive a gente é uma das únicas aqui em Patos que trabalha com a lente de contato colorida, mais temática. Tem o látex também, que é algo muito procurado. Então, assim, tem bastante decoração, tem bastante peças que dá para montar uma fantasia legal. As crianças trazem uma perspectiva única ao Halloween, refletindo a alegria e a criatividade que envolvem a escolha de seus trajes. A fantasia foi de vampira. E onde que você vai usar essa fantasia? O Halloween da minha cidade, lá de Carmo Paranaíba. E por que você escolheu o vampira? Porque eu, quando eu vi a fantasia, eu apaixonei. E com essa eu me despeço, claro, te lembrando que amanhã, às 11h30, a gente tem aquele compromisso marcado aqui na telinha da NTV. Agradeço a sua companhia.